Eu não sei quando eu comecei o dia a mercar na frente do espelho. Meu corpo. Meu corpo também. Quando eu era pequena, eu nem ligava pra essas coisas. Eu não ficava na frente do espelho o dia todo. Ninguém nunca foi nada de negativo pra mim. Os meus amigos nunca zoaram com a minha cara. Pra falar a verdade, ninguém nunca falou nada de negativo e ruim pra mim. Mas eu não gosto de me olhar no espelho. Eu penso nas pessoas, em capas de revista, em televisão. Eu sei que é tudo Photoshop, que é tudo retocado e que elas são modelos. Mas quando eu me olho no espelho, eu quero ser elas. Eu quero ser um modelo incrível. De repente, eu nem sei elas, mas eu não quero ser mais isso aqui que eu sou. Eu acho que é uma das coisas bem muito importante. Porque as pessoas, eu acho que elas sãoindas dessa coisa. Eu acho que é uma das perguntas como é uma das perguntas igual. Obrigado.